O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, resigna a fonte de cada balão. O primeiro-ministro do ato do conservador consecutivo, Tutu Irmalu, nebe a renúncia e o mandato foi ante sorte, Teresa May e David Cameron. E o discurso da renúncia, Johnson destaca o sucesso, desde a conclusão do Brexit até garantir o lançamento rápido da vacina da Covid-19 e a Europa, mas, bem-vindo, tem esforço, ato foranou em banhe colega Katak mudança da liderança e a momento guerra e a Ucrânia, no governo cumpre e a zenda nebe falha ona. David Cameron, nebe lidera a Reino Unido, e atina a Rihurua Sanulu, no resigna an, e atina a Rihurua Sanulu, resigna a fonte de cidadão que o porcento lima no resigna a abandonar a Inglaterra. Teresa May, nebe sai a nessa primeira-ministra e atina a Rihurua Sanulu, resigna a renúncia o sinec cargo, e a lorong a rihurua Sanulu, resigna a fulamayu, tina a Rihurua Sanulu, resigna a honra, e atina a Rihurua Sanulu, resigna a roadmap ben já anuncia a tine se lhe lidera a tão governo, a fõe lá consegue a entrega o Brexit, a coto-relação nebe mosliu com a União Europeia. E atina a Rihurua Sanulu, resigna a zolson somi o poder, a nessa primeira-ministra, o entusiasmo, não promete a tolora o Brexit, não ajuda a Rússia disputa, nebeta o referendo, retina, rejou-rua, se não o resenha. Mouso escândalo no povo britânico, lá confiar mania, e o momento, não contra a regra Covid-19. Johnson, na resignação, foi ministro Limanulo, renúncia a Rússia, na cargo, a Rússia terça ou quinta semana. Sázi Závid, no risco, que resigna a Rússia cargo, ministro Sáudê, no ministro de Finanças, e a terça semana, anexam protesto contra Johnson e a liderança. Závid, até tem, la beletã, o consciência continua a serviço e a goberno idane, enquanto zona crítica, falta competência e a goberno idane. Ministro Irlanda do Norte, Brandon Lewis, nos resigna a Rússia cargo e a quinta semana. Johnson promete permanecer e poder, mas que resigna a Rússia cargo.